Seja muito bem-vindo à Novena em Honra Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu sou Débora Soares e desde já eu agradeço a você que tem rezado estes nove dias de novena que se antecipa a festa da nossa grande amiga e intercessora do céu, Santa Teresinha do Menino Jesus. Você que tem aquele pedido de oração e deseja colocar nessa novena, convida você a colocar aqui nos comentários. Aquele pedido, aquela causa, aquela graça que você tanto tem precisado. Coloca aqui nos comentários para que possamos rezar juntos. E se você também quer conhecer outros devotos de Santa Teresinha, convida você a entrar no nosso grupo de WhatsApp, Telen Lovers. Neste grupo temos outros devotos. Todos os meses rezamos juntos na Novena das Rosas. E lá a gente tem colhido muitos frutos, muitos testemunhos. E a gente tem partilhado essa devoção cada vez mais com outras pessoas. Então você é convidado a participar com a gente do Telen Lovers. Eu desejo a você uma ótima novena. Fala consagrado, você está bom? Eu estou bom também. E hoje, no último dia da nossa novena, vamos falar do abandono de Santa Teresinha em Deus. Todos esses dias, nós vimos que Teresinha amou a Deus profundamente, com simplicidade, com humildade, com ousadia na salvação das almas. Mas qual foi o segredo? Foi simplesmente abandonar-se em Deus. Ela esqueceu totalmente de si. Ela morreu por seu amor próprio. E simplesmente largou-se na vontade de Deus. O grande problema é que a gente quer colocar a nossa vontade em primeiro lugar. E Deus tudo sabe. Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Portanto, se Deus tudo sabe, uma vez que Ele tudo criou, por que não confiar? Por que não abandonar-se nas mãos daquele que tudo pode? Assim foi Teresinha. Amanhã vamos celebrar a sua festa. E hoje nós celebramos o seu passamento, a sua morte. Tão dolorida, nas primeiras horas da noite, deste dia 30 de setembro, no qual Teresinha, consumida pela tuberculose, decidiu largar-se inteiramente nas mãos dele. E voou-o para o céu, como uma pombinha que voou para o seu destino. Porque a terra não era o lugar de Teresinha. O lugar dela era junto de seu amado. E não lhe sobrou nada mais do que abandonar-se nas mãos de Deus, dizendo como suas últimas palavras, entre suspiros e gemidos de dor, meu Deus, eu vos amo. Neste nono dia da novena, vamos rezar por todos os fiéis difuntos. Santa Teresinha, que com o águia real, pairaste sempre nas regiões do alto, bem longe desta terra de misérias, pedindo ao vosso Deus que as criaturas nada fossem para vós, e vós nada para elas, obtendo-nos a graça de um perfeito desapego de tudo o que passa, e fazei que, embora exilados neste vale de lágrimas, tenhamos nossa conversação no céu, até que convosco eternamente cantemos as misericórdias divinas. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos rezar a novena das rosas. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vos agradecemos todos os favores, todas as graças com que enriquecestes a alma de vossa serva, Santa Teresinha do Menino Jesus, durante os vinte e quatro anos que passou na terra. E pelos méritos de tão querida Santinha, concedemos a graça que ardentemente vos pedimos, se for conforme a vossa Santíssima vontade, e para a salvação de muitas almas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresina do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresina do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresina do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresia do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresia do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha, menino Jesus, rogai por nós, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois deste destreva, mostrai-lhe a Jesus, bendita é o fruto do vosso bem. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, devotos de Santa Teresinha, daqui, direto da Basílica de Nossa Senhora do Carmo de São Paulo, é que nós do Luangas Classe, juntamente com o Terelogers, viemos agradecer a você que participou ao longo destes nove dias da novena de Santa Teresinha do Menino Jesus. Esperamos que tenhamos feito um trabalho bom e que você alcance muitas graças por intercessão da Santinha das Rosas. Não esquece de dar aquele like maroto, compartilhar o nosso vídeo e conheça também os demais vídeos do nosso canal Luangas Classe. Salve Maria e Viva Santa Teresinha!